Tô passando aí ao lado de Hidrolândia Hidrolândia Tirando agora o Praipu Já tô vendo a serra de Tia Condição tá abrindo agora Mas eu não sei se vai dar, muito fechado Lá de trás até aqui Foi só térmica de 1.0.5 Foi só na vontade mesmo Mas eu tô feliz demais já, muito feliz Essa perto aí, você abrisse agora E chegava na serra, eu não sei Tá bom demais Hoje é cerveja na serra Chega, eu vou pousar galera Já é 3.5 É recorde pessoal Record de que chá dá esse E eu acho que deu 200km de voo Na divisa do estado Do Ceará com o Piauí Em cima da serra Show, show, show Meu Deus do céu Que massa Valeu galera, obrigado a todo mundo Que me ajudaram a chegar aqui Valeu Tchau